Para a gente estar conversando aqui, a gente é adulto, a gente pode entender, compreender e fazer assim, bom, ou eu vou intervir nisso de uma maneira lógica, racional, vou tomar a responsabilidade, né? De acordo com quem eu sou, do que é melhor para mim, ou então eu abro mão disso e deixo para correr. Mas e as crianças? A obesidade infantil também tem aumentado muito, né? Até pelo estilo de vida de ficar mais tempo na tela, tanto que a gente orienta um máximo ali de duas horas de tela. Por dia. Por dia. Está diminuindo muito a atividade lúdica, então na nossa época que não tinha tanto videogame, internet, as crianças brincavam na rua, as crianças gostiam do futebol. Futebol, queimado, basquete, tinha tudo isso, né? Pique. É, até a questão da alimentação também, né? Hoje, por exemplo, a ABESO, que é a Associação Brasileira de Estudos da Obesidade, ensina como montar uma lancheira saudável, porque é muito mais fácil você pegar um salgadinho e levar para a criança, porque ela não vai dar trabalho para comer, ela gosta daquilo, né? E aí, entra muito, se a gente vai falar especificamente de transtorno alimentar, é muito comum eles começarem nessa fase. Porque, desde cedo, a gente, especialmente como mulher, é muito introduzido nesse lugar do tipo, olha, não pode comer muito, senão você vai engordar. Se você engordar, ninguém vai te querer, né? E tem muito isso. Isso é muito cruel, né? Isso é muito cruel. E até chegam aí nutricionistas, endócrinos, muito cedo, e os próprios profissionais de saúde falam isso, né? Exatamente. E quando a gente vai falar de restrição, para a gente já é difícil, para a criança é mais ainda. Então, outro exemplo, né? Eu atendi, como eu trabalho muito também com transtorno alimentar, atendi uma paciente com bulimia, tinha um pouco de transtorno de compulsão alimentar também, e muito das dores que ela trazia era do quanto era difícil relacionar com a mãe, porque a mãe controlava muito a comida, porque a mãe era magra, porque ela não sabia como a mãe conseguia, e etc., e ela se sentia inferior. Passado um tempo, a mãe veio para mim. E ela veio falando, ai, doutora, é muito difícil, porque eu como escondido, minha mãe não aceita, ela diz que eu vou engordar, ela fica regulando o que eu como. Então, é uma coisa que vai passando dentro da família. Um padrão cultural que vira educacional, entre aspas, né? E sofrido, né? Muito, muito sofrido, e a pessoa reproduz sem se dar conta, né? Isso. Enquanto que a filha dela nem sabia que a mãe passava pela mesma coisa. Mas é bem comum, né? É bem comum. É bem comum. Isso é impressionante. Pais, assim, e pais também, tem pais de perfil mais perfeccionistas, que são aqueles pais que não perguntam na mesa, né? De jantar ou almoço, que é raro também, né? Então, já é muito raro. Aí, quando acontece, eu tive um caso de uma menina que, super padrão, assim, peso ótimo, né? Mas, o pai perfeccionista, ele colocava sempre, assim, quanto você está se pesando esse mês? Não, assim, nos raros almoços. Ou, então, falava assim, e suas fezes, como estão? Qual a consistência? Ele queria, ele fazia, ele fazia, ele fazia, ela falava, Bia, não dá para comer falando de fezes. Ou de tamanho, se o meu manequim da Elos está 34 ou 36. O que eu faço? Ele não responde. É. Continua comendo, né? Mas, ele vai mandar responder. Você não responde. Porque, aí, ele vai ter que perceber, em algum momento, que aquilo não é a hora adequada. Era um checklist. E é muito de transferência, né? Tipo, se você tem tomado banho, com que tipo de shampoo? Era uma coisa, era um checklist. Nossa. Ela falava assim, isso é normal? Eu falei, olha, não existe um padrão, mas não é habitual nas famílias. Eu falei, não é habitual, né? Então, o pai nitidamente tinha um perfil perfeccionista e tinha, eu acho, né? Nunca, acabei nunca tendo contato com ele. Tinha toque. E isso era um padrão. E ele transfere aquilo, né? Exatamente. Isso. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Às vezes, eu fazia uma dobradinha com a nutricionista. E eu via muito isso estar acontecendo na adolescência. O processo da ansiedade por comer. E aí, quando você vai conversar sobre a história daquela família, todo mundo tem um processo obsessivo com a comida. Então, até a forma de conversar, eu levava, às vezes, para o nutricionista, para falar, toma muito cuidado. Porque, dependendo de você falar, olha, 200 gramas, ele vai começar a pesar aquilo obsessivamente. E vai abrir mais ainda o processo do toque dele. E aí, quando você vai conversar, eu vou conversar com a comida. E aí, quando você vai conversar com a comida. E aí, quando você vai conversar com a comida.